Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre o crossing over, permutação ou recombinação genética? Lembre-se, os eventos do crossing over, juntamente com a separação de homólogos, casual, observada na meiose 1, e a separação de cromáticos e irmãs, também casual, observada na meiose 2, são os grandes responsáveis pela variabilidade genética, um fator que é essencial para que tenhamos uma saúde genética nas populações e que assim vão poder fazer frente aos problemas ambientais postos durante o processo evolutivo. Bem, lembre-se, durante a prófase 1, nós temos fases, que lá no colégio o professor te apresentou como lesipa de di, lembra disso? Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Bem, então eu quero começar contando para vocês o que vai acontecer no leptóteno. No leptóteno começa a ocorrer a condensação dos cromossomos homólogos e o desaparecimento da carioteca. Bem, passamos então agora a observar os modelos das fases seguintes. A próxima fase vai estar representada por esse modelo que eu tenho aqui, é o chamado zigóteno. No zigóteno vai ocorrer a formação dos bivalentes, ou seja, pares de cromossomos homólogos, já duplicados, está vendo? Então aqui eu tenho um par de homólogos cujas cromáticos irmãs estão indicadas em roxo e lilás, e tenho um outro cromossomo homólogo formado por pares de cromáticos irmãs indicadas em vermelho e em verde. Então ocorreu um paramento desses cromossomos homólogos, formando o que a gente chama de tétrades, porque são quatro cromáticos irmãs, ou bivalentes, porque são dois cromossomos homólogos aqui. Bem, a seguir nós vamos ter a fase denominada paquíteno. Nessa fase conhecida como paquíteno, começam a ocorrer as sinapses, ou seja, o processo de interligação entre os cromossomos homólogos, que vão ficar presos por complexos proteicos presentes nas laterais de cada uma dessas cromáticos irmãs. Além disso, nessa fase começa a ser observado o que a gente chama de quiasmas. Quiasmas são aproximações e trocas de regiões entre os cromossomos, entre as cromáticos irmãs. Lembre-se, esses quiasmas são processos casuais, ou seja, eles fazem trocas, essas trocas podem ocorrer ou não, e se ocorrem vão ocorrer em regiões escolhidas ao acaso. Portanto, um cromossomo pode fazer quiasmas e trocas, crossing over, em regiões diferentes que um outro cromossomo. E uma célula vai fazer quiasmas e crossing over em regiões diferentes que outra célula que sofreu meiose. Então vocês podem ver que nesse momento os cromossomos, as regiões presentes aqui nessa cromátide irmã indicada em verde, está fazendo trocas com essa região dessa cromátide irmã do outro cromossomo aqui indicado em roxo. E nesse momento ainda não temos crossing over envolvendo a cromátide indicada em vermelho e a cromátide indicada em lilás. Bem, a fase seguinte é a chamada de plóteno. Nessa fase, que a gente poderia também usar esse mesmo modelo para indicar, somem as sinapses, ou seja, essa ligação entre os cromossomos deixa de existir, entre os homólogos, mas ainda estão presentes os quiasmas, que tornam-se visíveis na fase de diplóteno. E por último, eu tenho o par de homólogos aqui representado na fase chamada diacinese. Essa é a última fase da prófase 1. E nela já dá para nós vermos que ocorreram trocas. Lembram-se, vocês se lembram que inicialmente nós tínhamos um cromossomo representado por um par de cromátides irmãs indicadas em roxo e lilás. Agora, nós temos o quê? O cromossomo indicado em roxo, ele recebeu uma parte do cromossomo indicado em verde, presente no outro homólogo, está vendo? Assim como o verde recebeu uma parte do roxo. Do mesmo jeito, apesar de não estar mostrado ali no nosso, nesse outro modelo que eu mostrei para vocês, ocorreu a seguir um crossing over também entre o lilás, que recebeu uma parte do vermelho, homólogo dele, uma cromátide irmã homóloga, e ocorreu também uma troca aqui que levou uma parte do lilás para o vermelho. Então, o vermelho recebeu parte do lilás, e o lilás uma parte similar, apresentando os mesmos locos genéticos do vermelho. Bem, pessoal, esses eventos que eu estou apresentando para vocês, são responsáveis pela ocorrência da variabilidade genética, conforme eu disse antes aqui. Além disso, esses eventos ocorrem somente no processo de meiose, que é um processo de divisão celular, que visa gerar células com diferenças genéticas, os chamados gametas, não é isso? Espermatozoides no homem e ovócitos dois nas mulheres. Bem, pessoal, era isso que eu gostaria de conversar hoje com vocês. Até a próxima e muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto